E aí, tudo jóia? Eu fiz esse vídeo para poder te explicar como você vai aprender programação em 20 horas. Vamos lá? Primeiro eu gostaria de contar como eu aprendi a programar. Eu tinha 13 anos e morava em Belo Horizonte. Estudava numa escola que se chama Pio 12. E na época eles criaram uma matéria nova, um curso novo, que era informática. Era o CPV que eles falavam. E por incrível que pareça, a matéria, o que eles ensinavam era programação. A gente usava um ambiente educacional, onde você tinha que dar comandos para uma tartaruga para poder fazer desenhos e símbolos. E era tudo em base de comandos. Na época não tinha mouse. Então você tinha que digitar comandos para a tartaruga poder fazer o que você queria. E rapidamente eu aprendi aquilo muito rápido, absorvi e tal. E tipo, no terceiro mês eu já tinha feito a cochila inteira do ano. E aí eu comecei a ficar como se fosse um monitor. Eu ajudava a professora. Nem existia esse papel mesmo. Mas eu ajudava a professora. Sentava com os outros alunos para poder resolver os problemas com eles e tal. E foi bem legal. Aos 15 anos, a gente mudou o projeto de fora. Meus pais mudaram o projeto de fora. E meu pai montou uma empresa e comprou um computador. Então tinha um computador em casa. Pela primeira vez tinha um computador em casa. E o meu irmão nessa época fazia um curso técnico. Então ele tinha alguns scripts que ele fazia em BASIC. E era bacana, porque eu tinha em casa disponível um computador. Que naquela época era raro. E tinha muito código fonte para eu mexer. Então eu ficava sempre alterando, vendo o que eu conseguia fazer. Mudava uma linha, outra linha. Tentava fazer o programa funcionar do jeito que eu queria. E a partir dali eu comecei a comprar livros. Comecei a estudar por minha própria conta. Eu ficava muito curioso com aquilo. Aquilo não me deixava em paz. Então eu estudava, lia, pesquisava o máximo que eu podia. Não tinha internet na época. Então era assim que a gente estudava. Com livro e com código fonte. E quando eu vi, aos 17 anos, eu já estava dando aula de programação. Num curso aqui em Rio de Fora. Eu tinha alunos que eram programadores em outras linguagens. Eu tinha até aluno que era professor universitário. E foi até muito engraçado. Porque no primeiro período da faculdade. O professor que veio ensinar estrutura de dados. Tinha sido meu aluno. Lógico que eu não ensinei ele a programar. Mas eu ensinei ele a fazer muito código. Teve muito algoritmo bacana que a gente fez junto. E no primeiro período ele estava ensinando para a turma. E eu ficava lá no fundo da sala. Dali em diante eu nunca mais parei. Eu continuei dando treinamentos e fazendo programas para empresas. Fazendo programas para mim. E desde os 17 anos eu vivo de programação. Uma coisa que eu lembro quando eu comecei a programar. É que nunca era chato programar. Era sempre desafiador. Era sempre difícil. Eu sempre tinha que parar, pensar. Para poder descobrir qual era a solução. Mas não era uma coisa chata. Mas hoje eu tenho visto muitas pessoas reclamando que é difícil aprender programação. É chato. É burocrático. E eu quero falar onde que eu acho que as pessoas estão errando no ensino da programação. Uma parte que eu observo que as pessoas têm feito muito ultimamente. É vincular a programação à matemática. Então muitas vezes passa-se um exercício para ser feito. Que se você não souber um conceito intermediário de matemática. Você não consegue resolver aquele algoritmo. Você tem que usar algum tipo de operação específica. Que não é só uma subtração, uma multiplicação. É algum conceito mais avançado da matemática. E que naturalmente você não lembra daquilo. Você aprendeu aquilo no segundo grau e esqueceu. Essa é a verdade. Você não usa no dia a dia. Então na hora que você vai aprender programação. Você ainda tem que se dedicar a lembrar da matemática. Isso é muito trabalhoso. Então eu acho que isso é um erro. Que acontece muito. Outro erro que eu vejo. São exercícios muito repetitivos. E exercícios que não são interessantes. Não são coisas que você realmente tem prazer em fazer. Então aquilo começa a ficar um aprendizado muito chato. Às vezes ele é muito conceitual. Muito teórico. Ou então é muito técnico. Então acaba que a pessoa fica com a recompensa muito lenta. Ela demora muito a sentir que está aprendendo. E a fazer alguma coisa que ela sente prazer em fazer. Fica um aprendizado muito chato. Muito mongoroso. Não é divertido. Então como eu estou construindo a minha metodologia. Usando meus conhecimentos de programação neurolinguística. E observando como as pessoas realmente aprendem. Eu percebi que o básico. Ele tem que ser ensinado de uma forma mais descontraída. E mais informal. Menos técnica. Não adianta você querer ensinar de forma técnica. Um conteúdo técnico. Pra alguém que ainda não tem a técnica. Então a ideia é. A gente no começo utilizar uma linguagem mais informal. A gente trabalhar mais com analogia. Ao invés de exemplos técnicos. Pra você poder entender melhor o conteúdo. Por exemplo. Imagina que você vai tomar banho. E você gosta de banho quente. Então você entra no chuveiro e a água está gelada. O que você faz? Você começa a diminuir o fluxo da água. Ou aumentar a temperatura. Naqueles chuveiros que permitem isso. E até que a água fique na temperatura que você quer. Ou seja. A água vai ficando de gelada. Até chegar na temperatura quente que você quer. Tranquilo? Você entendeu isso? Enquanto não está quente o suficiente. Você diminui o fluxo. Então. Isso é um conceito de programação. Que eu expliquei. Chama enquanto. É um bloco de operação. Se eu fosse te explicar isso de uma maneira técnica. Eu demoraria pelo menos uns 20 minutos. E possivelmente você não ia entender nada. Você ia ficar com aquela coisa na sua cabeça. Mas para que isso serve? Então basicamente eu usei a analogia para explicar uma coisa simples. O vão da linguagem que a gente... O vão da linguagem mais natural. Uma linguagem que a gente usa no dia a dia. A minha metodologia, ela se baseia em três pilares. Quais são eles? Primeiro. Começar fazendo. Não dá para deixar a prática para depois. Temos que partir para a prática desde o início. Começou a aprender? Começa a fazer. Dois. Se dedicar ao máximo. Na hora que você for estudar a programação. Você tem que se abstrair de tudo. Esquece os seus problemas. Esquece a vida lá fora. É focar 100% em aprender. Em receber esse conhecimento. Três. Aplicar o que aprendeu. Por quê? Porque não adianta nada você aprender se não aplicar. Então tem que ser totalmente aplicado. A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo e vai aplicando. Então eu acredito que com esses três pilares, partindo desse princípio, a gente vai conseguir alcançar um bom resultado. Você e os outros participantes todos vão conseguir aprender programação, vão se sentir muito mais confiantes, muito mais seguros quando estiver lidando com tecnologia. Ok, então espero que eu tenha conseguido passar para você um pouco do que vai ser esse treinamento. Vai exigir muito de mim, vai exigir muito de você e vai ser muito transformador ver essa mudança acontecer, ok? Então nos vemos lá. Um abraço. Um abraço.